Em algum momento na sua vida, você já deve ter pego uma gripe ou um resfriado. E todos nós sabemos o quanto isso incomoda, dá vontade de ficar em casa, embaixo da coberta, com aquela canjinha de galinha sem fazer nada o dia todo. Quando o gato está gripado, não é diferente. O comportamento do felino se altera e caberá a você ajudar o seu amiguinho. Nesse vídeo, vamos responder todas as suas dúvidas com relação ao gato estar gripado. Além disso, aprenderá como lidar com essa situação da melhor forma possível. Mas antes, você precisa compreender qual é a diferença entre a gripe e o resfriado. Bom, o resfriado tende a ser menos grave do que a gripe, além de que normalmente não persiste por muito tempo. Em muitos casos, não é necessário nem mesmo o uso de medicações para tratar o problema. O resfriado, assim como o nome já diz, acontece devido a baixas temperaturas corporais. Já a gripe felina é causada por um processo viral. Pode ser grave e acometer desde o trato respiratório superior do gatinho, como também os olhos ou até mesmo os pulmões. Além do resfriado e da gripe, existem também processos alérgicos que podem levar a sinais semelhantes. Neste caso, o problema costuma ser algo relacionado com o ambiente. O que é a gripe felina? A rinotraqueite felina, também conhecida como gripe, é um dos processos virais mais comuns na rotina veterinária. Os sintomas são parecidos com a gripe humana, mas se tratando de gatos, é um problema que não tem cura, embora o animal possa receber o tratamento de suporte e não manifestar sintomas e viver normalmente. Agora, você precisa entender que a rinotraqueite pode acometer outros gatos. Ou seja, se suspeitar que o seu gatinho tem esse problema, busque isolá-lo para que os demais animais na sua casa não acabem contraindo o problema também. Sintomas do gato gripado Quando o gato tem uma boa imunidade, uma boa saúde, ele pode não manifestar os sintomas da gripe ou da rinotraqueite. Porém, ele ainda pode transmitir a doenças para outros gatos. Agora, você deve estar se perguntando, mas como saberei se meu gatinho tem esse problema ou não? Bom, você precisa avaliar os sintomas do seu animal. Primeiro, se o seu gato apresenta espirro, tosse, secreção nasal, apatia, olhos avermelhados e com remela, salivação, falta de apetite, pode ser um sinal de que o seu gato está passando por um processo gripal. Agora, você só vai ter certeza de que o seu animal tem gripe ou rinotraqueite através do exame de sangue feito no veterinário. Haverá um aumento cérico nos glóbulos brancos, podendo indicar que o seu animal está sim passando por um processo gripal. Em casos mais severos, o gatinho pode contrair até mesmo pneumonia, por isso é importante que você fique atento aos sinais logo no início do problema. Mas bom, você deve estar aqui porque você quer saber o que fazer se caso o seu gato apresentar gripe. Com relação ao melhor remédio para gato resfriado ou gripado, dependerá muito dos sinais clínicos que o bichano apresenta. Em muitos dos casos, o tratamento é de suporte, buscando diminuir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. De início, é comum pensarmos em recorrer a algum remédio caseiro, afinal, a maioria das pessoas tem sempre um macetinho para tratar a gripe, algum remedinho passado de geração em geração. Porém, em casos de gatos, é importante que você tenha em mente que um remédio mal administrado pode agravar bastante a situação. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender o que você deve fazer de fato se o seu gato apresenta gripe. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal da Pet Afeto para ficar por dentro das novidades e dicas que eu posto aqui semanalmente. Então, sem mais enrolação, o que você pode fazer é prestar muita atenção nos sinais iniciais do seu amiguinho de quatro patas. E eu recomendo fortemente que se você tem condição, leve-o imediatamente ao veterinário para que ele realize exames e faça um tratamento personalizado para o seu amiguinho. Mas calma, se por alguma razão você não tem condição ou não pode levar o seu amiguinho para uma consulta, existem algumas atitudes que você pode tomar para ajudá-lo da melhor forma possível. Ajude-o primeiramente a se alimentar, ofereça alimentos mais palatáveis e tente estimulá-lo a comer. Ofereça água fresca, a gripe pode levar à rápida desidratação. Portanto, certifique-se de que o felino está se hidratando devidamente. Forneça uma fonte de calor. A febre e o resfriado são problemas que requerem uma fonte de calor, tanto para os seres humanos quanto para os gatinhos. Evite corrente de ar também. Realize a limpeza dos olhos e narinas do seu bichano, opte-o por fazê-lo com algodão e soro fisiológico sempre. Isso vai ajudar com que ele não se contamine novamente se o problema for de fato uma gripe. Aqui no link da descrição eu vou deixar alguns produtos que eu recomendo fortemente que você tenha em casa como um arsenal para ajudar o seu gatinho gripado. Entre eles você vai encontrar alguns alimentos muito mais palatáveis para o seu bichano, uma fonte de água que é muito boa para gatos que têm dificuldade em beber água, você também vai encontrar um gerador de calor muito baratinho com frete grátis que vai ajudar com que você consiga manter a temperatura do seu gatinho, além de caminhas e casinhas mais aconchegantes para o seu gatinho também. Então se você tem interesse, vai aqui no link da descrição e já adquira já esses produtos. Com relação às medicações que você pode oferecer para o seu gato doente, não é recomendado que você medique sem indicações médicas, até porque se o seu gato está resfriado e você trata para gripe, você pode acabar agravando a situação. Então o ideal é se você for fazer uso de alguma medicação, seja sempre com prescrição veterinária. Até porque também muitas medicações que tratam a gripe em gatos só podem ser vendidas através de receituários veterinários. Então nada adiantaria eu indicar para você aqui nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, já comenta aqui embaixo o que o seu gatinho está passando, quais os sintomas ele está apresentando, como isso vem evoluindo e eu vou tentar ajudar você da melhor forma possível. Certo? Esse foi o vídeo da Pet Afeto, eu espero que você tenha gostado e até a próxima semana. Tchau.